Fala aí seus avanceiros, se você entrou nesse vídeo aqui é porque você quer conhecer sua buzina, quer fazer uma bagunça aí né Lógico né cara, buzina aí é importante, é obrigatório no carro né Porém é legal ter uma buzininha mais forte ainda, então vou mostrar pra vocês aqui as duas opções Pra quem não conhece, esse é o canal Dicas de Garage, entra no canal aí, se inscreve no canal Bastante dicas legais, fácil de fazer, vou estar ensinando vocês a fazer na sua casa Sobre som automotivo, mundo automotivo em geral, beleza? Então, se tem interesse em adquirir uma buzina também, vou deixar o link pra vocês aqui, precinho bem legal, beleza? Essa aqui é a famosa Rela né, é a buzina que a galera usa aí nos carros JDM É bem legal, bem bonita também né Já fiz um box dela, mostrei abrindo ela certinho como que é, bem legal E essa aqui é aquela famosa buzina caminhão né É menorzinha, tem aquelas que é corneta e tal Mas essa aqui é mais simples a instalação Ela tem um positivo e negativo O compressor já é embutido Não precisa, tem umas que tem que ser suspensão a ar no carro, pra usar o ar Essa aqui tem o compressor embutido Duas saídas aqui ó É bem forte, vou mostrar pra vocês aí É até difícil pra testar aí, que os cachorros ficam doidos aqui Então ó Qual que é mais forte? Eu acredito que você acha que é mais forte Mas eu gostei mais dessa aqui porquê? Ela é colocada na frente do carro Vou tá instalando ela aqui né Fica bem legal, eu achei um Fica aparecendo ali E a original do carro é essa aqui ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ela fica aqui embaixo Aqui ó Aqui não vai conseguir pegar aqui ó É, ela tá ali ó Ó, é aquela ali que tá iluminando ali, tá vendo? Então, ela virada pra frente Porém ela fica escondidinha aqui né Então, com certeza A rel ali vai ficar mais forte A aparência vai ficar bonita também Né, uma estética legal Então vou mostrar pra vocês aí agora Qual das duas é mais forte Bora lá Bom velho, vamos ao teste prático Aqui tem a rela Que é a dupla Como eu disse já Elas são duas buzinas Uma ela dá uma frequência alta Outra frequência baixa As duas juntas dão um som legal Entendeu? Uma só não dá pra usar Fica ruim Então, as duas E aquela é a com compressor Beleza? Vou botar uma surpresa pra vocês aqui Mas eu não dava buzina do carro A câmera tá em cima do carro Então, teoricamente Do carro vai ser boa Vamos ver agora Vira aí meu O cachorro já fica doido né Beleza, agora Vamos fazer um teste Na rela Primeiramente eu vou testar essa aqui A rela Tá ligando a foto dos outros aqui Vocês viram aí que é bem mais forte É um tom diferente É bem mais forte Agora eu vou na compressor ali Com compressor que é mais forte ainda E também é um timbre diferente Vamos lá Vocês viram aí que até pulou ali Porque tem a pressão do ar saindo ali Bom galera, vocês viram aí né É bem legal No celular Eu sempre falo isso nos vídeos né No celular não parece No celular não consegue capturar muito som Mas eu aqui pessoalmente Quem já viu Já tem pessoalmente A buzina do carro original É boa A do Sandero é boa Tem umas buzinas do original que é muito ruim A do Sandero é boa Mas essa aqui a rela É muito legal o som dela Essa aqui chega a ser ignorância Chega a ser Como eu falei Pode causar até uma discorda Uma briga no trânsito aí Porque se buzinar pra alguém O cara vai se assustar Então Não serve como um aviso de alerta Mas pra você ter como uma segunda buzina Com botãozinho separado ali Quando quiser brincar mesmo Quiser assustar Ou quiser xingar com uma buzinada É assim que funciona Mantenha a original daí Mas no meu caso aqui Eu vou instalar a rela A vermelha no carro aqui Então Pra quem não quer perder a instalação Como é feita no Sandero Vou tá fazendo E vou eliminar a original Aí eu vou deixar só essa aqui Aí no volante mesmo Eu vou buzinar E vai funcionar ela Essa daqui Seria legal Eu vou tá fazendo Com um botão separado Mas eu não sei se eu vou instalar ainda Então Se eu for instalar Vou tá fazendo vídeo no canal também Então Pra não perder Entra aí Se inscreve no canal Link dos produtos Na descrição Pra sim bem legal Pra quem quer Adquirir essa aqui Essa aqui É muito barato Pra quem quiser Entra aí Eu não vou deixar o valor aqui Porque o valor muda né Então Fica no YouTube aí O vídeo aí Aí hoje é um valor Amanhã é outro Então Hoje tá bem legal o preço Então Entra aí Dá uma conferida Sem compromisso Você entra lá Dá uma olhada Veja lá Se quiser Pega pro link Pra ajudar o canal aí também E Deixa aquele like também Beleza? Valeu! Para véia Que atura ali Caralho! Eu posso tozer mano Isso aqui é um Vai lá dentro! Graças a Deus.